E aí galera, segundo dia, segundo dia não, segundo vídeo do dia, esse DM aqui chamado LaFuria Roja, que dá um pacote Prime Eletro de jogadores, e ele é bem simples, ele pede 80 de classificação, 85 de transamento, 11 jogadores, 3 nacionalidades diferentes, jogadores da mesma liga, máximo 4, e dois jogadores espanhóis. O time que eu montei foi esse daqui, bem básico, Moyá, Sidney, Mandi, Bartra, Belarabe, Eggsten, Classen, Grifo, Borja Valero, Muriel e Duvan Zapata. Vamos enviar, esse DM aqui eu usei todos os jogadores que eu já tinha no clube, e vamo lá, vamo ver no que vem aqui, já teve um vídeo aí bem mais ou menos hoje, sem wallcout, com um wallcout na verdade, que foi o Matuid, que até agora eu não entendo como ele é wallcout, mas vamo lá, não teve wallcout de novo, sem plaqueta, pula. Vamos ver o que vem, Niang, Otero, Lemus, Buzatti, Poletti, é, depois da sequência de sorte que eu tive, os packs hoje foram cruéis. Mas é isso aí galera, aqui é o Gorila Peludo, pedindo aquele like, adiciona os favoritos, é, se não gostou pode deixar o dislike, comenta aí qualquer coisa que você tenha dúvida, vídeos que vocês queiram, aqui é o Gorila Peludo, como de costume, desligando.